Agora caminho seguinte, next pet, this will be the last I think, this one, este vai ser o ultimo. Agora por aqui, now by here, up, para cima. Aqui, now by here, up, para cima. Cheers. Peace. 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 Sempre subir, always climbing, yes climbing, it's correct, always climbing. Oh. Hmm. 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 Então, vamos lá. 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 e quando eu vim aqui pela primeira vez, oh não, a vista está completamente fora, completamente fora a vista era magnífica quando eu cá vi a primeira vez a vida é assim, nem tudo é como a gente pensa ser se calhar aqui embaixo é capaz de ser melhor isso é a vida ok, isso é legal aqui é boa e a viubeira cemitério, cemitério, right there, ali mesmo aqui é a capela de cháppel or church I don't know, ou igreja, não sei o que é que é what is this